12 de outubro, nublado, Xixová encoberto, o lado de São Paulo encoberto, olha aquela árvore, cadê ela? Não consigo focar, passarinho lá em cima, eu já vi passarinho ali tomando banho na chuva, tá vendo que grandona? Passarinho é pombinha ali, ali eu já vi passarinho tomando banho na chuva, nessa árvore aqui, um passarinho que ficava balançando as asinhas, um dia que tava chovendo, uma gracinha. Bem, mais um dia de chão molhado, hoje é dia das crianças e é meu aniversário também. 14 horas e 2 minutos, a frente nublado, mas já está mais seco, já está esquentando, pra lá, levantar as folhas no chão, levantar as folhas no chão, flores, né? E o Xixová já está limpando. E as andorinhas foram embora mesmo por causa das máquinas, né? 17h04, olha quem voltou, as andorinhas voltaram, tô sentindo falta delas, olha, olha, olha elas, que legal, as andorinhas voltaram, olha, 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 as andorinhas, olha que legal. Eita, que alegria. Bem, o Xixová está cheio, a frente está cheia, em cima também cheio de nuvens, o lado de São Paulo também cheio de nuvens. Vais, gente... ... 17h54, as andorinhas voltaram, já devem ter ido dormir. Xixová está cheio de nuvens, a frente está cheia, lá em cima está cheio, e o lado de São Paulo também cheio de nuvens. E essa árvore aqui, essa árvore depenada aí, é um abacateiro do lado do coqueirinho ali, ó. Costuma ter bastante passarinho aí, ninho. Dizem que dá abacate, eu nunca vi. Vive seco isso aí. Agora o coqueiro dá coquinho sim. 18h14, hoje provavelmente não vai ter estrelinha lá. Nem dá pra ter estrelinha, olha lá, muito dublada. Eu não vou mostrar muito agora, porque tem um cara gritando aí na rua, tá? 18h20, o céu está meio arrochado. Sem estrelinha. Nublado, sem estrelinhas mesmo. Nublado, boa noite, pessoal.